Eu vou dizer eu quero um Copa na Goetheuba Acolhessa Tive que ser dançada Eu vou dizer O que é Copa na Goetheuba Opa na Goetheuba Opa na Goetheuba Eu acho que já me chou da pô Eu fico louca, eu quero meroiado E se dançar, eu vou dizer Eu quero promerar, junto com você Esse assunto eu sou Eu não vou dizer Ei, 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 ei Ai, oh, o outro lado Eu queroнозama Eu quero com você da gotita Vai,enda Fora Sou na batida, sou na batida V房va E agora, Macajú, vocês são meus! É nossa vida!